Comprei um HR-V, é isso mesmo, agora eu vou andar de carro novo. Fala, galerada, tudo certo com vocês? Já deixa aquele seu like e se inscreve no canal, porque hoje eu vou responder uma dúvida que muita gente vem perguntando nas redes sociais, no canal. Cadê os carros, cadê os projetos do canal? Cadê o Civic, cadê o Clio? Galera, na real que eu vendi os dois carros, agora eu tô de HR-V, meu irmão. Comprei um HR-V, é isso mesmo, agora eu vou andar de carro novo. Vou andar de carro novo porque eu não aguento mais andar de carro velho. Mentira, né, galera? Mentira, né? É a primeira vez que eu tô gravando os meus dois carros ao mesmo tempo juntos. Quase três meses já com o Clio, eu não consegui ainda fazer isso, né? Parei os dois numa rua aqui pra gente atualizar vocês os projetos e entender por que o carro sumiu, né? Por que eles sumiram. Civic Coupé 97, o nosso querido Coupé que já tá há quase três anos com a gente. E aqui a gente tá com o Clio Mestre, né, galera? A Julinha tá comigo aqui, vou pedir pra ela segurar. Primeiro a gente vai contando aí as histórias. Recebo direto mensagem de vocês aí no Instagram, se você não sabe o que tá aparecendo aqui na tela ou no canal. Muita gente pergunta, Generoso, cadê o Coupé? Cadê o Clio? Os carros sumiram. Bom, o último vídeo que eu gravei aqui do Coupé, galera, foi em final de novembro pra dezembro. Foi aqui, ali no outro lado, na outra rua, que eu gravei a capa que a gente ganhou. É o seguinte, o Civic hoje, ele tá num patamar de 90% ponto. Não tem mais o que eu gastar dinheiro nele. A única coisa que teria pra gastar seria um kit turbo ou fazer um kit, sei lá, aspirado top do mundo. Mas, galera, não é um projeto do momento. Não dá pra fazer. Porque o Civic hoje, ele tá 90% pronto. 90% pronto. Não tem o que fazer, né? Eu pensei em fazer um envelopamento em um carro, fazer alguma coisa aqui de estética e tal, alguma coisinha que é outra. Só que, vou explicar pra vocês, viu? O Civic, porra, poderia colocar um front lip na frente, um monte de flaps que fica aqui atrás, ó. Só que, galera, atrás até vai. Agora, se eu colocar na frente, sai na primeira vez na garagem. A gente pode ver, ó. O que foi que eu mostrei? Você fica aí, galera. Ponteiro. Tá sendo hoje o carro do rolê, o carro do passeio, o carro que a gente... Ah! Vou assustar isso aí, ficou parou. Tá sendo o carro do passeio, do rolê, o carro que eu pego no final de semana. Então, ele tá sendo justamente o segundo carro do canal no momento, né? O carro que eu pego pra passear e curtir. O carro de rolê. Então, galera, hoje, ele tá sendo isso. O projeto quase pronto, não tem muita coisa pra fazer. Tudo novo, galera. Esse carro é tudo novo. Todo revisado, freio, disco, roda nova. O carro é todo zero. Todo, todo, todo. Esse carro é o bato, eu achava o Salvador tranquilo. Agora, galera, vou atualizar vocês aqui. Vou explicar por que eles sumiram. Vou atualizar vocês aqui o Clio Médici. Desde que a gente veio do Rio de Janeiro com ele, a gente fez um reparo no radiador. Agora veio o vídeo e ainda não postei. É porque a gente tá em fase de teste. Fizemos o reparo do radiador. Ficou por aí. Não atualizei mais o carro. O carro ainda tem que fazer mais uns dois fluxos ali pra limpar o arrefecimento dele, porque ficou muita coisa suja aqui no reservatório dele, né? O sistema em si. O carro hoje, ele tá da mesma forma que eu gravei a última vez. O que que tá acontecendo, né? Ele tá zero. Vocês já viram aí a última vez. Tá inteirinho. Tô usando ele. E ele tem sido, galera, o carro do... Podemos dizer, o carro do dia-a-dia, né? O daily carro. É o carro que a gente vai na padaria, é o carro que a gente vai no mercado, é o carro que, por exemplo, pra sustar, a gente tá com problema na patinha, a gente levou ele no veterinário, é o carro que a gente sai sem preocupação. Preocupação, por exemplo, dá um pau, a gente tem seguro e resolve. Mas eu digo o carro sem a preocupação, porque o cupê, eu já falei pra vocês, dali, ó, do retrovisor pra trás, é outro carro. E isso, galera, no dia-a-dia é muito chato. Posso tomar uma encostadinha, posso tomar uma pancadinha, então, são coisas que a gente bota na ponta do lápis. Ou seja, o Civic é muito bom, mas não é tão funcional. Esse aqui já é. Quatro portas, arzinho gelando. Esse ar desse carro tem que resolver ainda, que não deu tempo ainda. A correria é danada. E esse carro tá sendo um carro disso. Então, por que os carros sumiram? Esses dois carros sumiram? Principalmente porque foi início de ano, início de ano é apertado pra todo brasileiro. Dívida, pagamento e tal. Desde que eu comprei esse carro aqui, eu me descapitalizei, né, porque foi à vista e tal, paguei muita coisa à vista. E hoje, no momento, eu não tô podendo arcar com grandes mudanças nos dois carros. Com o Clio e com o Cupê. O Cupê tá pronto. É só bater a chave, só trocar o óleo ali e acabou. Então, o sumiço dos dois carros é isso, galera. Questão financeira, obviamente, e também tempo. Porque ter dois carros hoje tá sendo muita correria. E como eu falei, comentei com a galera aí, voltei a ser sozinho no canal. Tirei o editor, tô ajudando tudo. Então, de segunda a quinta, sexta-feira, eu tô dentro de casa 12 a 15 horas no computador. Me resta sexta, sábado e domingo pra resolver coisa indicada. E se eu resolver isso aqui, eu tenho que depois sair com isso aqui. E se eu sair com isso aqui, eu tenho que resolver isso aqui. Então, é uma correria e tal. A Julia tá tirando a carteira. Tô tirando a carteira agora. Tem quatro aulas ainda, né, mais duas semanas de aula até conseguir marcar a prova. E isso aqui, né, gente, carrinho de bate-bate de Julinha. Então, por isso que nesse projeto aqui, galera, eu não vou mexer muito em questão com um turbo de suspensão porque esse carro vai ser o carro da gente. O carro que a gente usa pro dia a dia. Pô, é muito injusto a Julia tirar da carteira e pegar um carro baixo, mais firme e ainda, sei lá, no meu caso aqui, um modelo esportivo. Apesar de eu querer. Sim, sim. Mas é muito injusto pra ela começar já nesse carro aqui. Então, esse carro aqui vai ser a porta de entrada pra ela aprender, né, porque a gente só aprende na prática. Não tem jeito. Então, não é justo colocar esse carro baixo, baixo. Porque ele ia, não dá. Então, hoje, galera, esses dois carros estão assim, os carros sumiram do canal, não porque eu vendi. São dois carros que estão em bons status, os carros estão andando tranquilamente. Esse aqui ainda falta fazer alguns testezinhos. Tá dando uma falhadinha acendendo a injeção. Eu acho que algum sensor que eu fui no Rio e peguei, tipo, uma mini enchente com ele. Então, assim, são as coisas de carro antigo, não tem jeito. E, galera, devido a essas situações todas aí, financeira, correria, tá sendo complicado. O YouTube, cara, não colabora. Eu não tô falando mal da plataforma porque ela ajudou a gente até aqui. mas, assim, é muito instável. Tem mês que a gente tá super bem, tem mês que a gente tá na mesma média, mas tá lá embaixo. Pra vocês terem noção, cara, assim, eu deixei de ganhar muita grana no YouTube nesses últimos meses e foi complicado, né, galera? Porque dois carros, aluguel, não sei o quê, papapá. Então, assim, graças a Deus, tá tudo em dia. Mas, financeiramente, hoje, eu, eu, o Jean, tá meio complicado, né, galera? Tá meio complicado. O que que eu pensei, né? Já que eu atualizei vocês, os meus carros estão aqui. Eu havia pensado em, não querendo, o Jean Generoso, eu, o Jean, pessoal, nunca pensou em vender esse carro. Eu. Mas o Generoso, empresa, tem que pensar sempre na evolução do canal. Quando a gente comprou esse Clio aqui, cara, vocês adoraram. Acho que 99,9% de votação vocês falaram bem sobre o carro. Deixa eu só botar esse telefone aqui, senão fica parecendo uma coisa. Vocês adoraram o carro. Adoraram, adoraram. Falaram super bem, gostaram pra caramba do carro. Falaram que, porra, legal, acertou. Com isso, galera, a empresa Generoso TV tem que evoluir. Não queria, mas eu pensei em vender o Pilo. Pensei em vender o Pilo. Ah, Generoso, vai pedir quando? Não sei. Faça a sua oferta aí. Não, faz agora não. Se não, a construção vai fazer loucura. eu falo assim, não, não vai dar merda. Porque a galera, tem gente vendendo sedã LX por 30, 35, moito. Então, assim, não tem valor. Eu não gosto nem de ficar falando isso, senão eu vou sair com o hip hop e tal, mas não tem valor pra esse carro. Pensei em vender esse carro, tá? Pensei, não falei que eu tô vendendo, pensei em vender. Pegar o dinheiro do Pupê, acertar o Clio, não é você pegar e jogar nele, não. Acertar o Clio, as coisinhas, ficar com a graninha e quando aparentar uma oportunidade, comprar um outro carro. Por quê? Eu sei que nunca mais eu vou ter um Civic Coupé. É certo. Vendendo hoje, galera, nunca mais o generoso vai ter um Coupé desse. Nunca mais. Porque o estado de conservação desse carro internamente, se tiver 30 no Brasil igual o meu, é muito. Não tô mentindo, porque eu conheço o carro da galera. Eu digo interior, tudo bem detalhado, não tem nada quebrado, o carro não bate com uma coisa dentro do carro, o carro é sereno. Pra achar um Coupé de novo vai ser muito difícil. Então eu pensei, pensei, em pegar esse dinheiro e tal, ficar com o Cliozinho, vai ser o nosso carro do dia a dia e depois comprar uma outra lasanha, tá? Não posso falar pra vocês que será esportiva, super exclusiva, porque o mercado hoje tá muito alto e com o dinheiro da venda desse carro, o carro que eu tenho vontade em ter fica uns 10 mil acima ainda, então não dá. Ah, generoso, você não vê? Um boy andando de Santa Fe achando que tá de patrão, como eu falo pra vocês. Ah, por que você não vende o Clio então fica com Coupé? Por que não fica funcional, galera? Posso vender o Clio hoje, a não ser vender. Vou pegar o dinheiro de volta que eu gostei e tal, mas assim, vou ficar com o Civic e aí? Como é que a Júlia vai guiar o carro por aí toda hora, entendeu? Como é que a gente vai fazer as coisas que a gente faz? O Civic fez muito já, já fez muito. Mas o Clio, eu quero que esse carro fique ainda no canal porque é o carrinho, galera, aqui sim, passa muito, despercebido. Ninguém olha na rua, eu ando tranquilo, eu vou pras minhas gravações com ele, eu faço tudo com esse carro, tudo, tudo, tudo. Eu prefiro hoje, 80% de sair com esse carro, parece loucura, do que com esse. Não que esse aqui seja pior, né? Não, pra resolver coisas, né? Não, sim, mas até, mano, pra gente não rolê, às vezes a gente vai no encontrinho que a gente não grava, cara, a gente vai de Clio, porque o Clio dorme na rua, já tá na rua, muito mais rápido, não tem barulho, a gente vai tranquilo. Tinha pensado nessa ocasião, vou vender ele, comprar um carro, talvez, aí tem a segunda hipótese, né? Ou ficar com dinheiro e pensar numa oportunidade, ou com o dinheiro do cupê, comprar um outro carro que seja funcional pra gente, um carro mais novo, um pouquinho mais novo, cuidado, tá em cima do capô do carro. Um carro mais novo, um carro mais funcional, né? Vendendo os dois, né? Não, vendendo o Civic. Ah, tá. Também. Vendendo o Civic, mais funcional. E, em vez de fazer esse novo carro ser um projeto, a gente aproveitar que o Clio já tá aqui na casa, já que a gente revisou e montar um carrinho legal aqui. Aí já dá pra dar um tombinho e tal, fazer um projetinho nele que tem um outro carro funcional. Que aí o que aconteceria? Eu teria um carro mais novo, não sei que carro é. Coloquem aí nos comentários, eu não tenho ideia. Carro aí, vamos lá, de 30 a 40 mil reais, hoje eu não tenho ideia. Um carro funcional e esse aqui seria o projeto. Que aí depois a gente venderia esse, montaria outro projeto. Ah, um Sport, não sei o quê. O outro carro, o carro dois, seria o projeto e a gente tem um carro funcional. Ou a terceira hipótese seria também vender os dois. Vender esse aqui primeiro, passar um tempinho pra Júlia se acostumar com esse aqui. Vender esse aqui, dar a grana dos dois, dar a porrada de comprar um carro só que a gente teria novamente um projeto único no canal. Por um lado, o projeto único dos dois, galera, de um carro só no canal, se torna mais fácil pra manter e gerar conteúdo. porque a gente foca num carro. Agora, com dois, é complicado porque eu sou sozinho. Então, tem coisinha pra fazer nesse aqui, exemplo. Coisinha pra fazer nesse aqui. Tem que ir pra cá, pra lá, como eu falei pra vocês. É complicada a situação. Por isso que, às vezes, uma alternativa seria unificar de novo. Lógico que eu preferia ter dois carros, lógico. Mas essa foi uma hipótese, galera. Eu tô falando que eu vou fazer nada. Foi de pensamentos que aconteceram, tá? Queria atualizar vocês sobre os carros. Os carros estão em excelente estado. Eu gosto muito dos carros, eu amo o meu Cigui Coupé. É um carro que... Esse carro, é difícil de falar, mas ele... Eu olho pra ele, esse carro, porque eu sempre falei isso. Eu olho pra ele aqui e é o carro que, desde moleque, eu sempre tive vontade em ter. O estilo do carro. Ele é a minha cara. Esse carro é a minha cara desde moleque. Desde que eu não jogava nem de Ford Speed em 2003 na casa dos meus amigos. Eu não tinha computador bom. Esse carro, ele é o meu reflexo da minha vida. Esse carro. Por isso que eu não tenho pretenção de ver. Se eu tiver que vender pelo canal, beleza. Eu tô fazendo investimento pro canal. Não é que eu esteja me desfazendo. Vou ficar com saudade? Lógico. Normal. Vendi também meu Civic G7 e fiquei mal pra caramba. Mas tive que dar o próximo passo pra pegar esse aqui e o G7 me deu tanta visibilidade que eu comprei um Coupé e logo depois eu comprei o Clean. Então assim, são etapas da vida que a gente dá um passo pra trás pra dar dois pra frente. E o Clean também eu adoro, galera. Eu adoro esse carro. Vocês não tem noção. Eu adoro, adoro, adoro. Fico muito feliz na escolha de ter comprado esse carro porque é um carro muito completo, muito confortável, prazeroso ao guiar. Anda demais. Cara, não parece 1.6 esse carro. Esse carro anda muito, deixa muita gente pra trás. E várias pernas aí pela estrada. mas é um carro muito legal. Então eu queria atualizar isso pra vocês e também falar sobre outra coisa. Os vlogs estão espaçados. Os vlogs da gente aqui. Agora deixa eu segurar um pouquinho pra você. Os vlogs aqui estão espaçados, né galera? Eu e a Júlia nunca mais. Eu e a Júlia a gente não tem gravado muita coisa porque a gente não tem série de casa. Essa é a real. A gente não tem saído. Eu não tenho ido pra encontros. Eu não tenho saído muito em São Paulo. Tenho ficado nesses últimos 3 meses mais em casa. Tanto que os vlogs de domingo aí em janeiro não saíram. Tanto que os encontros que a gente eu e a Júlia a gente não tá indo. Porque galera, primeiro, a questão financeira hoje não tá difícil. Não que esteja falido, não. Mas tá difícil a gente tá dando prioridade a outras coisas. Prioridade também é um conteúdo que seja rentável, né? Porque os vlogs de domingo são mais coisas pessoais assim, da gente curtindo às vezes respondendo vocês. Mas não é um conteúdo que gera rentabilidade pra gente sair, pra gente participar dessas coisas. E a gente não tá saindo também. Por isso que a gente não tá gerando um vlog de domingo, né? O que a gente fazia? Pô, vamos em tal lugar, vamos gravar. Então a gente fazia um roteirinho e tal, pô, vamos gravar em tal lugar, vamos almoçar, vamos em tal lugar, ver carro e depois a gente grava de novo. Então é tudo um contexto. A gente não tem saída, não tem gerado conteúdo. E o segundo ponto, galera, encontro. Eu não tenho gravado, eu sei que muita gente pergunta isso. você só faz lista no canal, você só faz não sei o que. Como eu falei, eu penso como empresa. Hoje, o carro-chefe do meu canal são dicas automotivas, dicas de carros usados. Top 5 e review. É isso. E uma coisa que eu sempre queria fazer lá quando eu criei o canal em 2016, que era review de carro usado. Tem dado muito certo, eu agradeço muito o like de vocês, muito comentário de vocês, porque vocês estão adorando essa série de... que você tem um carro pra gravar, não é? Sim, cara. Eu tô pra gravar um Cadenza, tô pra gravar um DS5, um Jetta MK5. Muito carro eu tô pra gravar, galera. Muito carro, muito carro. Fora que eu gravei Fusion V6, gravei, cara, Sony. Gravei muito carro. Tem muito carro pra sair. Gravei um Senic, cara. Um review de um Senic. Tô ter gravado muito isso. E em terceiro lugar do canal aqui são os meus carros, né? Quando a gente dá tempo, a gente mostra. Quarto, quinto lugar seria os encontros, seria alguma coisa, mas, galera, sinceramente, a gente pensa como empresa. Hoje, quando a gente posta um vídeo de encontro, vídeo assim, separado, cara, dá muita pouca visibilidade, muita poucas views. Isso atrapalha diretamente no próximo vídeo. Se um vídeo pega 500 views e o outro pega... Por exemplo, o vídeo pega 5 mil e o outro pega 300 views, galera, isso atrapalha demais o fluxograma do canal. Muito, muito. Então, infelizmente, eu tenho que cortar algumas coisas. Não tô dizendo que não vai ter. Vai ter comboio, vai ter rolê, vai ter carro mexido, vai ter carro preparado, carro tudo pra mostrar. Vou. Mas só que vai ser uma coisa com calma, uma vez por mês, duas vezes por mês, né, porque por enquanto eu tô postando 4 vídeos por semana, né, de segunda a quinta e depois eu volto com o fluxo melhor. Mas basicamente é isso, galera. Eu queria atualizar vocês. Esses são as crianças do canal. Essa é a atualização que eu queria fazer pra vocês, cara, dos dois carros do canal. O meu xodózinho tá aqui. O carro e... Aqui, ó. Cadê ele? Oi, filho. Você tá rindo tapetão, cara. Você é lindo demais, cara. É isso, galera. O pezinho tá aí. Não... Como eu falei pra vocês, não tem valor no carro hoje. Falar pra você, não tem valor. Se eu fosse vender também, ia vender uma... Eu ia fazer um negócio legal pra vocês. Não vou rifar nenhum dos dois carros. Não tem cabeça pra isso agora e nem financeiro. Não é só você rifar, você tem que ficar olhando se tá tudo funcionando, quantas você vendeu. Não é simples assim. Ah, avisar vocês também, né, Júlia, que a área de membros a gente vai ativar. Em breve, em breve. Em breve a gente vai ativar a área de membros será... É um espaço que o YouTube destina aí pros canais pra você ser um parceiro do canal financeiramente. Eu vou colocar um valor, cara, vai ser de 2 a 10 reais, vai ser baratinho. Se você puder e quiser, não tô obrigando a ninguém, você pode contribuir financeiramente com o canal. Se a gente tiver uma área de membros boa, grande, cara, vai ajudar a comprar peça pro Clio, vai ajudar a gerar conteúdo, vai ajudar muito. E nessa área de membros eu ainda não sei o que oferecer pra vocês. A gente tava anotando lá lives, lives, vídeos exclusivos, desconto em alguma loja. A gente tá tentando e eu quero saber de vocês também aí o que vocês acham, o que vocês queriam, né? Comenta aí se você tem uma ideia de o que a gente pode oferecer dos membros do canal. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi basicamente um resumo de coisas. Tô gravando o vídeo antes de postar, então vocês vão ver hoje, né, domingo. Eu tô gravando no sábado anterior. E é isso. Esses dois carros do canal estão aqui, não estão abandonados. Clio sendo usado full-time e o Civic só pra rolê e tirando o Ana por aí com somzão alto. E aqui é o carro do dia-a-dia que também é muito legal. Em breve, julinha nas pistas. Se Deus quiser. É isso, galera. Caraca, tá ventando muito. É isso, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, manda esse vídeo pro seu amigo pra ele conhecer os projetos aqui do canal. Quem sabe fazer o projeto dele pra apresentar aqui também. Tamo junto. Bom almoço. E qual carro você acha que o Generoso ficaria legal? manda um projeto aí maneiro. É isso. Até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho